Se você pensa Está muito enganada Já estou cansado de fingir ser seu marido Este seu amor bandido Para mim não valeu nada Estou vivendo com você faz muito tempo Mas chega de fingimento Você já não tem valor Não tem sentido dividir a nossa cama Se você já não me ama É por ti não sinto amor A nossa casa está pequena Para nós dois Para não ser um sofredor Digo adeus e vou embora Chegou a hora Vou seguir outro caminho Que não tenha mais espinhos Como teve este agora Adeus querida Fique aqui minha lembrança Junto com minha esperança De te ver muito feliz Vou indo agora De encontro ao meu passado Ver aonde fui errado Para ser tão infeliz A nossa casa está pequena Para nós dois Para não ser um sofredor Digo adeus e vou embora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Vou seguir outro caminho Que não tenha mais espinhos Como teve este agora Adeus querida Adeus querida Fique aqui minha lembrança Junto com minha esperança De te ver muito feliz Vou indo agora De encontro ao meu passado Ver aonde fui errado Para ser tão infeliz Para ser tão infeliz